Alô, 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 torcedor atleticano, como é que vocês estão? Tenho certeza que todos estão passando um sábado de pura ansiedade. Dá mais pura ansiedade porque a temporada acabou no futebol brasileiro, basicamente, né? Só o torcedor do Galo e o torcedor do Furacão ainda tem algo pra sonhar. E que bom que a gente tem algo pra sonhar, que bom que a gente tem algo pra disputar, que bom que a gente tem algo pra conquistar. No final das contas, a taça pode vir, a taça pode não vir, mas aqui no canal Três Pontos a gente estuda caminhos pra taça parar no CT do Atlético, na sede do Atlético, na Arena da Baixada, pra torcida ir ali tirar uma foto com a taça da Sul-Americana, a taça da Copa do Brasil, imagina que legal que seria. Acho que seria incrível. Mais um vídeo falando sobre tática, né? Vocês sabem que a gente gosta bastante do assunto. E se a gente pudesse fazer um prêmio de, tipo, melhores do ano do Faustão, sabe? Eu tenho certeza que quem ganharia o título de melhor comemoração seria, ó, calma que papai tá aqui. Renato Kaiser. O cara que nos deu um susto muito grande naquele jogo de São Paulo, depois daquela entrada do Reinaldo, né? Ninguém tinha certeza absoluta se o Kaiser estaria nessa final de Copa do Brasil. É a realidade que, apesar das fotos que saíram no site do Atlético, nas redes sociais do Atlético, certeza, certeza, acho que ninguém tem. É um indício ali que o Kaiser deve jogar, deve começar com o titular e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Porque antes a gente já tinha feito um vídeo sobre a zaga do Galo ser um pouco mais lenta, né? Hever e Júnior Alonso, já que o Nathan Silva não joga, ou o Igor Rabelo, mas se for o Igor Rabelo também não muda muita coisa, é... É uma zaga lenta, uma zaga que tem dificuldade nesses lances em progressão, porque já são jogadores mais velhos, mas tem um ponto a ser levado em consideração, né? Eles acabam estando muito bem protegidos pelo sistema, pelo mecanismo de pressão do Galo, que é um mecanismo muito forte. Mas se o Atlético conseguir escapar desse primeiro momento de pressão e botar essa bola pra frente, partir pra transição, eu acho que a gente pode conseguir boas vantagens, sabe? A gente já fez um vídeo mais cedo falando sobre o avanço dos alas, como o Atlético Mineiro vem tendo dificuldade de controlar cruzamentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Renato Kaiser, um jogador que passou uma fase muito complicada ao longo da temporada, mas deu a volta por cima e, apesar da lesão, eu acho que chega nessa final com uma das características dele, que eu mais gosto, que é confiança, é a marra. É legal você ter um jogador marrento, é legal você ter um jogador que bate no peito e fala, calma que papai tá aqui, porra, é simplesmente isso. E o mais legal dessa história toda é que é o Kaiser, mano, que não é o melhor atacante do futebol brasileiro. O Kaiser sabe o nível dele, o Kaiser sabe das limitações dele. Por isso que o Kaiser corre pra cacete. Mas o Kaiser corre pra cacete, se dedica pra cacete como Renato Kaiser e comemora com o Ibrahimovic, então tá maravilhoso, sabe? Mas a gente tá aqui pra trazer alguns sprints que mostram uma característica do Kaiser que eu acho muito importante, ainda mais quando se joga com uma zaga lenta, contra uma zaga lenta, né? Que é a capacidade de se antecipar aos zagueiros, de estar sempre num passo à frente dos zagueiros. Assim, já foram alguns gols assim ao longo da temporada e a gente vai trazer alguns lances pra tentar entender, né? Como o Kaiser consegue ler a jogada antes pra se posicionar da melhor maneira, partir antes do zagueiro. Isso é um ponto que não é só ganhar na corrida, é partir primeiro, é você ter capacidade de proteger a bola quando você consegue ter essa bola à sua posse. Então, tem vários detalhes aí que a gente vai desmembrar pra deixar muito claro que calma, que papai tá aqui, pode ser muito, muito importante pra gente. Primeiro lance que a gente traz, lance contra o Ceará, Marcinho recebe a bola no lado direito, Kaiser sendo marcado aqui pelo zagueiro Klaus. E você tem o Gabriel Lacerda ainda à frente. Então, os dois zagueiros, basicamente, estão no Kaiser. É uma característica interessante do Kaiser. Até pela boa fase que vem vivendo, os zagueiros que enfrentam o Atlético, a maioria fica focada nesse comportamento do Kaiser, sabe? Aí, beleza. Marcinho recebe essa bola, mete na paralela e o Kaiser, pô, vai ter que percorrer uma distância do cacete, cara. O Kaiser vai ter que percorrer uma distância do cacete. O Klaus já ficou pelo caminho. Agora, o confronto do Kaiser é com o Gabriel Lacerda. E o Gabriel Lacerda, se a gente voltar aqui, tava muito mais perto da bola e agora, quem tá mais próximo de receber esse passe é o Kaiser. E o que que acontece no fim da jogada? O Kaiser recebe o passe, progride com a bola e consegue uma finalização. Um pouco sem ângulo, porque, pô, é difícil você por limpar o lance e tudo mais quando você recebe essa bola em progressão. Mas o lance funciona a partir da imposição física do Kaiser, o lance funciona a partir da antecipação do Kaiser e o lance funciona a partir da velocidade que ele consegue impor ali. Então, ele se antecipa aos zagueiros, ele faz a transição, que isso não deixa de ser parte da transição, e ainda consegue uma finalização. Então, é um mérito muito grande. Vamos ver agora outro lance contra o Ceará, que é o lance do gol. Marcinho progredindo com a bola. O que que o Kaiser faz? Ataca as costas da defesa. O Kaiser, eu considero, pelo menos, um atacante de ruptura. Um atacante que vai romper essa linha defensiva, que vai sempre buscar o espaço, sempre vai buscar a profundidade, sabe? Então, o Marcinho progredindo com a bola. O Kaiser faz essa movimentação de atacar as costas da defesa e ele já tem uma vantagem gigantesca aí, porque ele chega na frente. Então, esse fato dele se antecipar dá uma vantagem de espaço e tempo enorme pra ele, sabe? E ele acaba fazendo o gol. Então, é mais uma característica. Se a gente conseguir, num momento de transição, atacar as costas de Júlio Alonso e as costas de Révia, cara, eu particularmente acho difícil que eles consigam fazer uma recuperação muito significativa, sabe? Eu acho que eles vão ter dificuldades nessa situação. Vamos ver se o Atlético vai conseguir progredir e o Kaiser ficar ligado nesse tipo de lance também, sabe? Agora, é um lance contra o Ceará também. Mais um lance contra o Ceará. Cruzamento do Abner. O Kaiser se antecipa e consegue a finalização e acaba indo pra fora. O que eu quero trazer aqui? A gente mostrou, só no primeiro jogo, dois lances do Marcinho e um lance do Abner. Então, eu vou bater na Tecos. Nossos alas são muito importantes pro jogo de todo mundo, sabe? Um jogo bom do Terence é quando tem o Abner encostando ali. Um jogo bom do Nicão é quando tem o apoio do Marcinho ali. Um jogo bom do Kaiser é quando tem os dois ali. Então, são várias movimentações pra potencializar determinados jogadores. Sabe? Então, é o coletivo potencializando o individual. São os jogadores potencializando. Abreu era Tito e o Kaiser. Show de bola? Acho que tem mais um lance só. Não sei se tem mais... Não, tem mais alguns lances pra gente mostrar aqui pra vocês. Agora, o jogo contra o Flamengo. Aquele lançamento do Abner. Mais uma vez o Abner. Olha, mais uma vez os alas participando. O Kaiser parte atrás da defesa do Flamengo. E olha que ainda vai ter o Diego Alves no lance. E o Kaiser ganha dos dois zagueiros do Flamengo. Assim como ganhou dos dois zagueiros do Ceará algumas vezes. E consegue ainda ganhar do Diego Alves na corrida. Então, olha como ele gera o lance de perigo por essa capacidade de competir. Porque muita gente usa o termo competitividade e nem sabe o real significado de competitividade. Competitividade é isso. Você sempre tá no lance. Competitividade é isso. Quase faz o gol. É um detalhe que ele acaba não fazendo o gol. Mas, porra, se consagraria. Já que já tinha feito o primeiro gol. E pra terminar, o lance contra o Santos. Cruzamento. O Kaiser progride aqui. E ganha novamente se antecipando a zaga do Santos. Um lance de cabeça que bate na trave. Então, cara. Acho que a gente tem que entender a característica do jogador. Pra entender o que ele pode oferecer pra gente. Sabe? E eu vejo o Kaiser podendo oferecer um perigo danado pra essa zaga do Atlético Mineiro. Em algum momento eu falei até que eu não entraria com o Kaiser de titular pra proteger melhor o meio campo. Pra gerar uma zona mais congestionada ali. Com mais um volante. Fazendo o Nico de volante. Eu não mudo minha opinião, não. Mas, certamente, num segundo tempo... Eu acho que o Kaiser vai começar o jogo, tá? Mas, independente de qualquer coisa, eu só tô batendo na tecla que eu não tô sendo incoerente. Eu só quero deixar claro que independente da circunstância, independente da estratégia que a gente for utilizar, o Kaiser vai ser um nome muito importante, sabe? Nessa capacidade dele de ser o famoso atacante chato. É um atacante chato nesse tipo de lance. É um atacante chato na disputa com os zagueiros, no momento de pressão, no momento de saída de bola adversária. O Kaiser consegue estar em vários cenários ali incomodando, competindo, sabe? Então, é um jogador que eu gosto muito da personalidade dele. É um jogador que, pra uma final, eu acho que tem que ser esse tipo de contexto mesmo pra ele entrar motivado, pra ele entrar querendo o jogo, correndo atrás. Se for pra ele ficar correndo de um lado pro outro, que ele corra, que ele incomode, sabe? Que ele ajude o Atlético a levar um bom resultado pra Arena da Baixada, que aí as coisas ficam, não vou falar mais fáceis, ficam menos difíceis. Acho que é a grande missão chegar vivo em Curitiba. Afinal, é um jogo de 180 minutos, não apenas de 90. A gente precisa deixar isso bem claro. Valeu? Tamo junto a nós. Encerrando a transmissão aqui. Muito obrigado por todo mundo que esteve vendo esse vídeo. Sigam o canal, deixem like, se inscrevam e... Vambora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.